Onde que o coração gira cheia de graça É o melhor do mundo que tem que passar O doce pavão, seu carinho Não saia do corpo, dorada, no sol de turma E sem avançar do mundo que tem que mudar Onde está na estima que já vim nascer Por que a gente não desce o Senhor? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é sombina Recaça sozinha Se ela faz o destino que corre o passar Nos sobrinhos de mecha e graça E ficamos com o braço do mundo E ficamos com o braço do mundo Amém. 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 Amém.